Notícias policiais agora. Escrever em um diário infantil. Esta foi a saída encontrada por uma criança para poder contar os casos de abuso sexual que ela sofria. Segundo a polícia, a vítima era ameaçada por uma pessoa muito próxima. Esse caso vem de Manhoaçu, na região da Zona da Mata Mineira. Ao vivo, o repórter Sávio Scarabelli tem outros detalhes dessa covardia que acontecia com essa criança, Sávio. Boa noite para você. Covardia mesmo, né, Saulo? Boa noite para você, boa noite aos amigos que nos acompanham. A polícia civil informou que prendeu um homem de 30 anos de idade que é apontado como suspeito de ter estuprado e ameaçado com uma arma de fogo uma criança na cidade de Manhoaçu. Essa criança não teve a idade revelada pela polícia. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira na casa do suspeito. Segundo as investigações, a criança teria pedido um diário para a mãe e no caderno teria relatado uma série de abusos sofridos e também de ameaças. Essas anotações foram fundamentais para que a polícia conseguisse o mandado de prisão preventiva que foi cumprido nesta quinta-feira. Na casa do suspeito, a polícia encontrou uma submetralhadora artesanal carregada e pronta para uso. A arma foi levada para a delegacia. O homem foi preso e será encaminhado ao presídio da cidade. O caso agora segue em investigação. Eu volto com você, Saulo.